E aí E aí Tudo começou essa onda de eu ficar doente De eu ter ido muito no cartório E amanhã eu teria que voltar para aquele inferno Me desejem sorte, vou precisar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero ir Encontre meu disco Pode pegar as magias do metal Esses pergaminhos não são pergaminhos de verdade Mas lâminas enroladas em tal formato Cuidado com os dedos Prince Príncipe. Eu o vejo. Senhor Chá. Minha poder apenas cresceu. E o nome dele. Você morreu hoje. Mágica do Cháos. Agora acho que vai ter ninguém atrapalhando até chegar onde a gente precisa. Vamos buffar a vanguarda, né? Para ajudar a causa do Cháos. E aí, contou o bagulho? Mano, não contou, velho. E a Lerion não pega! Mano, tem que... Eu tô triste. Eu tô triste. Eu vou falar o quê? Ela não colabora, cara. Porque só tem esse ou mata ela com... Eu posso me aliar a ela também, né? A sua existência continuada está no balance. Mas nunca vai querer se aliar comigo. Eu vou pegar a forma dele. Eu acho que o jeito vai ser ir para o cemitério de galeões. Só vai mudar o item que eu vou pegar, né? Só que esse aqui me daria bônus de negócio. Essa aqui, em teoria, parece que ela foi cancelada também, né? Embora tá contando ali. Eu não sei por que cancelou, velho. Tem missão que cancela, mas não faz sentido por que cancelou. Acho que eu vou ter que ir para o cemitério de galeões, né? Que aqui não vai rolar, não. Mais bugado que tudo. Esperar até a hora de construir as coisas aí, né? Pegar umas tropas boas. Eu vou pegar o cemitério de galeões. Ele se olha para mim. A mudança requerá movimentos. A mudança requerá movimentos. A mudança requerá movimentos. que falta. Eu tenho que torcer para se espalhasse uma seita para Nagarone, que ia ser perfeito. Por isso que eu estou maximizando o negócio, para dar mais chance de fazer isso. É, dado todo mundo já tem se mexido, não tem muito o que fazer né. Só que pela água vai ser muito perigoso eu ter o sumidade de galhões, passando no meio do vórtice, vai ser complicado. Não é, foi só falar isso que no primeiro turno a Lera já me atacou. Mas pegar o portão ninguém quer né. Caralho. Caralho 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 Cara que Norn Não é bem ainda onde eu preciso, mas Vai expandindo aí Ok, não precisa pra nada Martelo de Carvalho É bom E Desapilhado Sim Chaos Incarnate Vai ter que ir marcha também Daqui a gente já está escondido já aqui em cima Minha wing me adora, eu ataque ela pra caralho Daqui a gente já está escondido já Minha Insanity consumes you O 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 Todo mundo corre rápido Talvez só esse aqui O 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